Olha a quantidade de abelhas Como eu estava vendo aí Tinha um resto de rapadura lá Eu vou botar também para ver se elas comem Se elas carregam Está carregando aqui O amido do milho Vamos despejar aqui Para ver Se as abelhinhas carregam Eu coloquei um prato de doce Elas carregaram E agora Um pouco de rapadura Eu acho que vão carregar É doce, doce, doce Igual o meu Olha o que fizeram Os pássaros não conseguem nem encostar De tanta abelha Essa aqui só está tendo um tipo aqui agora Mais tarde Uma aparecer da outra Olha Se para mim está ruim Eu ia lá para os pássaros encostarem aqui Só que eu boto no chão também Vai comer a rapadura Tudo Você acha que não? Olha a quantidade Comedor do passarinho Lá tem mais milho Lá tem pouca Mirou isso Já viu isso antes? Tchau Tchau